Fala, galera! O Acontece na Unisinos está de volta nesse 2019. E a gente vai te contar tudo o que vai rolar durante as férias na Universidade. Então, vem com a gente! As bibliotecas da Unisinos de São Leopoldo e de Porto Alegre seguem funcionando normalmente até o dia 19. Ambos os acervos estarão com horários diferenciados entre 21 de janeiro e 23 de fevereiro. Para conferir mais informações, acesse o site. Para quem precisa fazer aquela refeição, fique ligado que o restaurante Universitário RU vai manter o funcionamento no horário do almoço, das 11 da manhã às 2 da tarde, até o dia 18 de janeiro. Então, acesse o site para saber sobre essas e outras conveniências. Os horários do circular da Unisinos não serão alterados até o dia 20 de janeiro. Mas fique atento, pois os reforços de 5 e 5 minutos não estarão funcionando. Verifique os horários das linhas no site. A partir do dia 21 de janeiro, o atendimento Unisinos terá horários diferenciados de funcionamento, das 8 da manhã às 8 da noite. Para qualquer dúvida, é só acessar o site. Estamos em período de rematrícula. Então, confira a data e a lista de turmas do seu curso. Não perca a oportunidade de escolher os melhores horários para o seu semestre. Acesse o site para saber mais. O Acontece na Unisinos fica por aqui. Mas semana que vem, a gente volta com mais novidades. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí